Oi gente, boa tarde. Seja bem-vinda aqui no meu canal. Eu fiz o vaso, agora eu vou mostrar a segunda parte que eu ia mostrar, né? Ficou assim durinho, aquele vaso que eu tava fazendo. Aqui é a segunda parte, viu gente? Agora eu vou mostrar pra vocês, porque eu falei que era que a gente dava o segundo banho, né? No vaso, dava o banho, que é pra ficar, acabar, né? Então, agora é assim, ó. Aí eu pego, vou fazendo assim, ó. Um pincel, isso aqui é o cimento com areia, viu? Cimento e areia. Aí a gente vai fazendo assim, né? Ó. Vai fazendo devagar. Né? Pra ficar melhor, né? Pra ficar mais firmezinho. É assim que eu faço, gente. E os vasos, porque eu ganhei dinheiro com ele. E agora eu tô mostrando pra vocês, como é que eu fazia, né? Aqui, aí pega um pincel, isso aqui é a segunda parte. Pega um pincel assim. Qualquer pincel que tiver. Aí vai passando. Aqui eu tô passando areia, cimento, viu? Areia com cimento. Não dá pra ver a minha cabeça, não, mas dá pra ver, né? Eu tô sonhando. Porque tem que depois fazer. E não foi o que fiz, né? Então, é... Tô mostrando. Tá fazendo assim. Com o pincel, né? Aí depois, se quiser deixar com areia, aquela areia assim, porque fica rústico. Também, se a pessoa quiser pintar, a pessoa pinta. Se não quiser pintar, deixa assim mesmo. Vai passando. Tá vendo? Aí quando ele secar, ele vai ficar bonito. Viu? Vai ficar igual esse aqui que eu mostrei, né? Viu? 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 É igual esse aqui. Depois ele vai ficar branquinho, assim. Se quiser passar por dentro também, Passa por dentro. Vou mostrar a minha cara, pra depois o povo falar, ah, mas não foi ela que fez. Foi eu que fiz. Gente, Como é que tá esse frio, né? Só por Deus que a gente passa. Esse é o segundo banho. Essa é a segunda parte daquele vídeo que eu tava fazendo, viu? Vai ficar lindo. Aí depois, quando ele estiver seco, morre também. Quando ele estiver bem sequinho, bem branquinho. Pessoal, vou falar mais uma coisa. Se vocês gostam do meu canal, se inscrevam, gente. Né? Se inscrevam, compartilham, né? Dá um like. Que é pra... Quando eu estiver fazendo outro vídeo, que eu tenho muito vídeo pra fazer, se Deus assim permitir, eu vou... Vou fazer, aí quando eu estiver fazendo, esses trabalhos, aí depois eu vou fazer uma culinária. Talvez amanhã eu vou fazer uma culinária. Se eu estiver com saúde. Tá pegando assim, tá passando, né? Pra ele ficar bonito. Viu aquele vaso que eu tava fazendo? Ele tá durinho, né? Eu vou pegar ele agora na mão, porque ele tá muito molhado. É duro? Faça, gente. Faça na casa de vocês. Veja bem como é que eu faço. Aí depois, vocês podem... Pode fazer até pra vocês também, se não quiser vender, né? Faz pra... Pra enfeitar a casa de vocês, né? Só não deixe cair, porque se cair, quebra, né? Não quebra fácil. Mas quebra. É muito bom a gente tá assim fazendo nossos trabalhinhos, né? Pra... Pra gente ter força na vida. Isso aqui é a mesa, isso aqui é um prático que eu coloquei, tá? Na mesa. Pra não sujar, não danificar a mesa. Antes, graças a Deus, eu fui ou fui na igreja. Sai muito bem de lá, graças a Deus. Pode pegar qualquer pincel, viu? Qualquer um que você estiver aí. Isso aqui é o cimento, cola. Que eu... Se tiver alguma branchinha, porque isso aqui é pano, né? Então, mas a gente conserta quando tiver dando os retópi. Ele vai ficar igual a cor daquele ali, né? Quanto mais pontudo, melhor é. pega assim... pode ser um pano de prato, pode ser um pano de chão, né? Se quiser fazer pequeno, aí faz, né? Pega um paninho pequeno, cuidado com aquele de... assim de... que é de casaco, que ele estica muito. Então, é melhor pôr pano de prato ou pano de chão. Um pano de prato velho, não precisa ser novo, não. Pega aquele paninho mais velhinho que você estiver em casa, faz aquele cimento com areia, porque... o meu vaso é assim. Eu coloco cimento, areia e cola, né? Pra ficar bom. Aí, quando tiver... sequinho, vocês podem pintar do jeito que vocês quiserem. Pode fazer ele redondo, né? Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Pode fazer pra vocês, né? Também. Pra enfeitar a casinha de vocês, né? Ou a casinha ou a casona. Pode pôr na área, né? Põe planta dentro, põe umas plantinhas dentro pra ficar bonito, né? Depois, pega o vaso e pinta. Pode pintar com tinta de tecido. Pode pensar... Pintar com o que vocês quiserem, tá? Porque eu pintei um aqui, não ficou muito bom, não. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essas flores aqui foram que fiz. Aí, aproveitei e coloquei, né? Eu pintei isso aqui com tinta... Deixa eu arrumar direitinho. Ó. Pintei com tinta de tecido. Foi logo quando eu tava prendendo. Né? Aí, depois eu... Eu fui pegando o jeito e fui colocando. Ai, meu Deus. Fica muito bonito colocar um arranjo dentro, né? Fica lindo. O que vocês quiserem fazer, ó. Ó, tá vendo? Pode fazer assim, né? Põe a flor dentro. Ó, que lindo que fica, né? Vocês podem fazer os cabos das flores maiores e colocar. E vocês vão ver. Quando alguém chegar na casa de vocês, vai falar, ah, que lindo! Que nem quando chega aqui em casa. Ah, que lindo! Onde você comprou, dona do carro? Aí eu falo, não comprei não, foi o que fiz. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó. Você pode fazer do jeito que você quiser, viu? os vasos. Agora, esse daqui foi aquele que eu fiz. Que eu comecei a fazer. E agora, hoje, eu tô dando o acabamento e mostrando pra vocês. como é que ela acaba, né? Aí vocês podem, pinta com tinta de tecido, pinta com qualquer tinta que você tiver. é por isso que a gente faz, que é pra gente não tá, né, gastando dinheiro. E um vaso desse daqui não é barato. Esse vasinho é caro. Então, vocês com um vaso desse daqui, o povo vai falar, onde você comprou esse vaso? E vocês aprendendo a fazer, pode fazer até por encomenda. Esses vasos aqui. Faz pequeno, faz grande, né? Faz do jeito que vocês quiserem. e vai ficar muito bonito. Faz pra pôr na escada, né, da casa, no batente da janela, né, pode pôr na janela e vai e faz. E quando começa a fazer, a pessoa não quer parar mais. Porque é tão bom fazer esse trabalho. Muito bom. Gente, eu vou falar pra vocês mais uma vez. Se inscrevam lá no meu canal, lá no canal Dona do Carmo, né, dá uma força. Ó, tá? Agora, se vocês quiserem também, vocês podem passar. Eu acho que o verniz pega. Eu não passei ainda o verniz, não. Mas deve pegar. Tampa assim, as brachinhas. Vai deixando bem bonitinho, tá? Eu agradeço a vocês. pelo que vocês estão fazendo, viu? pelas inscrições. Estão assistindo meus vídeos, graças a Deus. Continua, pessoal. Continua me dando visualização nos meus vídeos, viu? E também eu vou pedir pra vocês. Se inscrevam. Se vocês... Manda alguém, pede pra alguém da família, né? Se inscrever. Esses vasos aqui podem ser também até pra guardar qualquer coisa dentro. Se fizer menor, guarda. Pode guardar qualquer coisa. Faz, faz, põe no banheiro também pra enfeitar. Fica bonitinho também. Então, a minha ideia é assim. Eu gosto muito de fazer essas coisas. Isso aqui é uma esponja também. Pode passar a esponja. É pra ficar... Fica crespo assim, ó. Se quiser que ele fique cresprinho, aí dá umas batidinhas, né? Aí vai ficar bom. Gente, muito obrigada, viu? Por vocês estão me ajudando aí. Porque isso aqui é um passatempo e é um passatempo bom, né? Pra gente. Ó. Tá conseguindo. Aí, ó. Viu? Pode fazer assim, pode ficar crespinho ele, viu? Porque depois que seca, aí ele fica bonito. Fica muito bonito esses vasinhos. Ah, gente, eu gosto muito de fazer essas coisas. Olha aí, ó. Eu coloquei na foto. pega, eu vou mostrar como é que eu coloco, em que que eu coloco também, que é pra vocês verem. Ó. Quando for pôr ele pra secar, pega um pauzinho assim, ó. Enfia numa garrafa. Esse aqui é porque não tá dando. Enfia assim, ó. Numa garrafa e põe o vaso aqui dentro. Põe o vaso aqui dentro. Mas põe alguma coisa pra não grudar. Põe ou passar óleo, alguma coisa. Põe em plástico. Aí pega o vaso, coloca aqui. O que é que eu vou fazer agora? É. Tá vendo? Põe assim, ó. Pega um pau, um cano, né? Esse aqui tá sujo assim porque ele tava nesse daqui. Coloca ele assim, né? coloca assim e coloca de cabeça pra baixo com a garrafa assim. Viu? Aí põe lá no vento, põe num lugar onde não cai. Bateu o vento, não vai derrubar. E aqui eu... Foi aqui que eu sequei, lá fora. E também eu já não fiz antes porque não tava seco ainda pra colocar, né? Pra me pegar na mão. Senão ele... Ele fica... Deixa lá fora assim que se tiver sol ventando. Aí vocês deixam o vento, né? E secando. Vai ficar bom. Gente, eu vou me despedir. Até amanhã, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Viu? E que Deus proteja vocês de todo o mal, porque hoje em dia não tá fácil. Deus proteja vocês de todo o mal dessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Deus guarde vocês, guarde a família de vocês, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus guarde vocês em nome do Senhor Jesus. Tá? Até amanhã, se Deus quiser, e até o próximo vídeo. Amanhã eu vou colocar outro vídeo, tá? Não sei de que que é, mas eu vou colocar. Então, muito obrigada. Se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam no meu canal, tá? Porque... Pra me ajudar. Tá bom? Muito obrigada, gente. Agora eu vou... Deixa eu lavar aqui minha mão também porque tá ruim. Tchau.